Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo, que isso ajuda muito o canal. Então... Explosão de like, explosão de like, explosão de like. Ai, ele tá muito apertado. Que bom. Agora sim. Explosão de like, explosão de like, explosão de like. Então, bora lá. E... Família Let's Play, muito obrigada por todas essas mensagens, viu? Valeu mesmo. Pessoal, e já deixa seu comentário aqui embaixo, que ele pode aparecer no próximo vídeo. Você já conhece nossos outros canais? Pedro Let's Play Games e Dad Let's Play. Inscreva-se para fazer parte da família Let's Play. Isso aí, pessoal. Se inscrevam e ativem o sininho para receberem as novidades. Venha fazer parte também da família Let's Play no Instagram. Nós estamos postando muitas fotos legais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Criando tornavos, esse? É? Tá bem grande no outro ali, ó. Não, quer arrepiar ali, ó. Vai arrepiar o cabelo, encosta aí. Vai lá, Matheus. Você não tira a mão, só que não. Ó, assim é uma posição, Matheus. Beleza, leva o choquezinho. Ótimo? Sim. Vai levar! Não, vai dar choque de vocês na mão. Só tira quando o tio falar pra tirar depois, tá? Não pode tirar a mão, tá? Não pode tirar a mão, tá? Vou ligar aí. Não tira a mão, só quando ele falar. Não tira a mão depois, só quando eu falar pra você tirar, tá? Coloca os dois pés certinho em cima do tapete. Isso. Sim. Tira a mão por. Sim, estou na mão depois que vou pra�� Um pouco tudo? Chacoalha mais, deixa eu ficar mais arrepiado. Olha, eu vou desligar, mas vocês não tiram a mão, tá esperando falar pessoal. Eu senti uma honra, senti uma honra. Olha, tem um espelho ali, só não pode encostar, risco de acidente. Olha, eu vou ficar com a tua cabeça, olha isso. Meu Deus, eu tô com a tua cabeça, eu tô muito alto. Olha, eles fazem um bom tempo aqui, né? Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, que rápido! Nossa! Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Olha, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça, eu tô com a tua cabeça. Não dói ou não? Não dói Como você quer ir agora? Aquele do giro Meu Deus Viu, é legal É muito legal É muito legal Pronto? Então vem, sai Meu Deus É o desafio da linha reta, né? É o desafio da linha reta Linha reta Quero ver como que vai ficar, hein? O chocolate de vocês Meu Deus Meu Deus Vamos lá, vamos lá o cadê o pedro sumiu pedra devagarinho Tá? Tá, mas é melhor ver. Mateu, é devagar. Tá vendo? A mãe já sabe. Você tá vendo? Não. Senta aqui pra ver. Você tá vendo? Não. Que bom. Que barco, ó. Caraca. Olha aqui o que eu fiz. Uma balança pra ver qual que é o mais pesado. Urano ou Netuno? Eu quero. Uhul. Eu quero pra mim. Eu sou foguete. Vamos brincar lá, pai. Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um tapo like. E tchau. Tchau. Abraço, meu filho. Tchau. 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 Tchau.